Amanda e cara de sapato, Fefito, rolou despedida com choro e até beijos. O Lucas Pazin, na coluna dele, trouxe os bastidores da relação de Amanda e cara de sapato. O Pazin, bruxão da fofoca, aqui de Splash, escreveu na coluna sobre os Doc Shoes, torcida criada pra shippar Amanda e cara de sapato no BBB 23. Depois do fim do reality, essa foto é recente, tá? Uma das maiores dúvidas dos fãs é Como fica a relação da médica e do lutado agora que ele voltou para os Estados Unidos? O que se sabe é que cara de sapato não planeja voltar de Miami tão cedo, já que agora ele intensificará seus treinos pra voltar a lutar. No entanto, de acordo com a apuração do Pazin, o ex-BBB não descarta trabalhos curtos no Brasil e neste período que ele vai vir aqui passar alguns dias, né? Será que ele vai encontrar a dona Amanda? É a pergunta. Ele também negocia um possível duelo com o Whindersson Nunes. A despedida de Amanda e cara de sapato antes da viagem do lutador foi bem grudada, segundo fontes. Eles curtiram, além do aniversário de Fred e Bruno, passeios, conversas a dois e um show do cantor João Gomes. Pessoas próximas contam que os dois trocaram declarações em frente a amigos e familiares e o clima de intimidade deixou no ar que se está rolando algo a mais do que amizade entre eles. Abre aspas. Rolou muito choro, porque não se sabe quando o sapato vai voltar pro Brasil. Eles deram vários beijos no rosto, cabeça, pescoço, foi intenso. Ficaram bastante tempo abraçados e fizeram várias juras contra uma pessoa que presenciou o momento. O show de João Gomes, em que eles estiveram presentes, foi um convite de cara de sapato pra Amanda. Nos Estados Unidos, cara de sapato já mostrou que continua acompanhando Amanda no Brasil. Os dois trocam diversas mensagens e na noite de ontem, o lutador escreveu Eu te amo em uma live da campeã do BBB. O comentário serviu pra alimentar ainda mais o chip dos que torcem para o casal. E depois de todo esse relato, a pergunta que eu faço a você que está assistindo pra você comentar aqui e ao Fefito é Vai vir namoro por aí? Agora a pergunta que eu te devolvo como resposta é Eu me importo?